Onças, cobras, aves de várias espécies. Todos os anos passam em média 4.500 a 5.000 animais aqui no CETAS, que é o centro de triagens de animais silvestres do Ibama, que fica aqui às margens da BR-153, na saída para Anápolis. Aqui no centro de triagem de animais silvestres do Ibama, os animais chegam aqui de várias formas. Ana Carolina, inclusive entrega espontânea aqui na portaria do CETAS. Sim, são três tipos de entrada que os animais, teoricamente, entram em termos de categoria. É a entrega espontânea, quando a população entrega por um momento de consciência em relação aos animais, ele entrega esses animais, ele é isente de qualquer penalidade administrativa e penal. Ou seja, quem trouxe o animal aqui não vai ser punido de forma nenhuma? Não, não vai ser. A gente realmente só preenche um formulário para saber como que esse animal estava sendo cuidado, quanto tempo que ele tinha de cativeiro e como que funcionava a questão da dieta, que determina o destino desse animal. Fora a entrega espontânea, a gente tem a apreensão, principalmente animais canoros, canoros de aves que são atraídas pelo canto, que é o maior nosso índice de tráfego de animais silvestres. E o resgate, feito principalmente aqui no estado de Goiás pelo Corpo de Bombeiros, uma parceria que a gente tem com o órgão do estado, que eles promovem o deslocamento desse animal, né? Ele é outro ocultado, animais atropelados, ou animais como o tamanduá-bandeiras que aparecem aí no meio da cidade. Agora, o Luciano, que é médico veterinário e também trabalha aqui no Ibama, vai explicar para a gente. Aqui nessa gaiola tem um tamanduá que foi resgatado aqui na região de Trindade e trazido para cá. Quando o animal entra aqui, qual é o próximo passo? O que vocês fazem com ele aqui? Nós fazemos uma triagem com o animal. A gente vai receber o animal e fazer uma avaliação da saúde dele, ver se tem alguma fratura, ver se ele está doente, se tem alguma afecção. Luciano, nesse caso, é um tamanduá grande adulto, né? É um tamanduá grande adulto. Eu apliquei o medicamento nele, ele vai agora relaxar, vai dormir. E ele está ali, está até ativo ainda. Isso é um bom sinal. Então, de primeiro momento, ele está ativo, levantou a cabeça. Ele vai dormir, eu vou levar ele para fazer a avaliação. Bom, aqui nessa área ficam as onças, né? Que são ou apreendidas ou então são entregues aqui de forma espontânea ou principalmente pelos bombeiros que fazem a captura. Luciano, vamos chegar aqui. Nessa área que a gente está aqui, ficam qual espécie? São onças pardas, né? Ossu soarana, onça vermelha. Ela é bem encontrada no Brasil inteiro, bem distribuída no cerrado, em áreas de mata, em áreas abertas também. É um animal que está em bastante quantidade aqui no nosso estado de Goiás também. E a gente vê ali, só da gente aproximar, ela já começa a mostrar os dentes, ou seja, ela já estranhou a nossa presença aqui. São animais selvagens, né? São animais que têm um instinto de predador, elas não gostam da presença humana. E elas ficam até fazer essa reabilitação? A hora que elas estão prontas para ser soltas, reabilitadas, desmamadas, né? E não estão repudiando o contato com o ser humano, aí nós buscamos uma área adequada para poder fazer a soltura delas. E aqui desse outro lado, ficam outras onças dessas que o Luciano explicou para a gente, que elas são separadas aqui. Nós vamos entrar aqui, claro que essa visita não pode fazer, né? A gente faz porque está acompanhado aqui com o Luciano, que é do Ibama. Essa é uma das mais nervosas que a gente tem aqui. Inclusive, ela foi atropelada e teve que ser amputada uma pata. Ela não tem a pata traseira do lado esquerdo. Aqui para essa área são trazidos os animais. Nesse caso aqui, Luciano, é um macaco da espécie bugio. Isso, é um bugio, o guariba, né? Ele perdeu a mãe, que foi atropelada, ele chegou aqui bem filhotinho, bem bebê. E ele está sendo cuidado aqui, até que ele tenha condições de ser solto de novo na natureza. Então, na verdade, aqui ele recebe os cuidados e um dia ele vai ser solto. Isso, o importante é que esses cuidados, a gente não permite que ele associe a alimentação e os cuidados com o ser humano. Senão ele vira um animal doméstico, ele vai ficar manso. E a ideia e o objetivo é que ele continue selvagem ainda, para que ele possa viver na mata depois com a vida normal. Bom, aqui nessa outra gaiola tem também um macaco, também da espécie aqui, guariba. Essa é a fêmea. Nessa cor clara é a fêmea. Desse lado aqui, esse aqui é da mesma espécie, macho, Luciano? É o macho. Esse animal foi atropelado, você pode ver que ele tem uma dificuldade para se sustentar. O rabo também? O rabo está machucado. Ele vai ser encaminhado, nós já fizemos os primeiros exames, ele vai ser encaminhado agora para a faculdade para poder fazer os exames de raio-x, para que ele possa receber o tratamento adequado. Bom, e esse aqui é um macaquinho da espécie? É um sagui, né? Ele é um primata, um macaco de pequeno porte, né? Esse aqui ainda não é um adulto, é um jovem, um filhote jovem. E ele foi resgatado também, sem a mãe. E aqui ele está sendo cuidado, já está quase no ponto de ser solto. Ele é bem pequenininho, né? Olhando assim ele dá o quê? Menos de um palmo, né? Menos, ele está em torno de 10 centímetros, né? O adulto não passa em torno de 15 centímetros. Então ele é um animal bem pequeno mesmo. Aqui tem várias espécies de aves, né? Tem periquitos, tem araras. Muitos desses casos aqui são aves que ou foram apreendidas por órgãos ambientais, ou foram entregues por pessoas que mantinham em cativeiro aqui no Ibama. Por que essas aves ficam em grupo? Qual que é o procedimento aqui? Nesse viveiro aqui a gente tem maritacas, periquitos, né? Eles estão aqui para perder o contato com o ser humano também e aprender a viver entre si, né? Eles formarem um bando e esse bando eles vão começar a vocalizar entre eles, aprender a conviver de forma de bando para poderem daqui uns dias serem soltos também na natureza. Bom, e aqui nessa área a gente tem, né? São várias araras. Essa aqui, Luciana, é de espécie qual? Essa aqui é a arara canindé, né? Ela também, muitas vieram de cativeiro, resgatadas. Algumas chegam filhotes que no tráfico de animais silvestres, eles transportam muitos filhotes, né? Eles vêm para cá, a gente faz esse cuidado até que elas cheguem num ponto que pode ser solta também. Então aqui, algumas delas, as pessoas cortam as penas das asas para não voar ou vivem numa gaiola muito apertada, as penas não crescem direito, se estragam. Então elas vêm para cá para poder repor essas penas de uma forma normal e começar a voar aqui também nesse espaço pequeno aqui, para eles ir fortalecendo aos poucos a musculatura, aprendendo a voar, fazer um tipo de fisioterapia aqui com elas. E o Luciano estava me dizendo que os tratadores aqui do Ibama, eles nem conversam com esses animais, vem aqui, coloca a comida e sai, porque o que eles trabalham aqui é evitar muitas vezes isso aqui, ó. A gente chegou aqui, elas permaneceram nesse local. Isso aqui vocês não querem, né? Não, esse é um comportamento que indica que ela não está pronta para ser solta. Ela ainda não perdeu o receio, o medo, a proximidade com o ser humano. O ideal quando a gente chega perto é que elas vão para o outro lado, né? Buscando fugir do ser humano. Aqui nesse outro lado tem uma ave que são os tucanos, né? Que é uma ave também muito mantida em cativeiro aqui no Brasil. Inclusive aqui nós temos filhotes, né? Que estão quase adultos. Esse aqui, você vê que o bico é um pouco mais claro. E um adulto lá no fundo, com a cor já bem forte mesmo. Por que que são sem os rabos aqui? É, muitas vezes é porque está cortado, cortaram as penas e vai crescer outras. E também são filhotes, né? A penagem deles está vindo também. A maioria dessas araras que a gente vê aqui, são muitas araras, eram de cativeiros? Muitas eram de cativeiros. Se você observar aqui, elas estão fugindo da gente, tá vendo? A gente chegou aqui, elas estão indo para o outro lado, ó. Esse é o comportamento que a gente precisa. Isso quer dizer que está funcionando a reabilitação? Está funcionando a reabilitação. Ela tem receio do ser humano e está indo para o outro lado. E aqui para os setas, vem muitas cobras, como é o caso dessa cascavel, que foi capturada ali na região do Anel Viário, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Normalmente essas cobras, elas chegam aqui trazidas por bombeiros. Como é que elas chegam aqui? Esses animais são recolhidos pelos bombeiros, secretarias ambientais, pelo batalhão de polícias florestais, fazem o recolhimento, resgatam esse animal e traz para cá. Para cá, a gente vai fazer a triagem, ver se é peçonhenta, se não é peçonhenta, e encaminhar ela de acordo com a disponibilidade de local nosso. Eu vou afastar um pouquinho aqui, até porque se trata de uma cobra venenosa, com incidência muito grande na região centro-oeste, que é a cascavel. Só lembrando que essa cobra, que foi capturada na região do Anel Viário, em Goiânia, foi trazida para cá, e aqui ela vai passar pelo procedimento de avaliação. O Luciano está usando um gancho, ali ó. Bom, agora o tamanduá, que você viu no início da reportagem, que foi sedado, ele foi trazido aqui para essa sala. Luciano, aqui, que tipo de procedimento vocês fazem aqui? Aqui a gente vai fazer o exame clínico dele, vai ver se não tem alguma fratura, algum ferimento aberto, ver se ele está respirando normal, se a temperatura está normal, para a gente ver se precisa fazer algum tratamento dele. Se não precisar, ou for algum ferimento simples, a gente vai providenciar a soltura. Luciano, então, após essa primeira avaliação aqui, você já percebeu alguma coisa aqui nessa pata dianteira? Isso, eu estava fazendo uma avaliação dessa pata esquerda, e eu percebi que aqui tem uma fratura, ele está com esse braço dele quebrado. Agora, para saber a extensão e a gravidade dessa fratura, só com o exame de raio-x. A gente vai levar, fazer o raio-x, ver se tem condições de pompino, uma placa, para poder fazer a redução dessa fratura, para esse animal ser solto de novo.